É, nunca veio assim não Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Seu amor trocou eu e você De um jeito assim tão diferente Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? É, nunca Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Vamos juntos! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Vem cá me deixa te tocar E a luz do seu olhar Meus sentimentos Deixa o ciúme pra depois O amor tem planos Pra mais dois Você mudou Meus pensamentos Eu nunca meia assim 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 Tão lindo e eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Mas só liga Nosso amor é tão lindo e você Ronge de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Solta a voz agora, vai! Nosso amor é tão lindo e eu só penso Nossa paixão E eu tô sentindo Você finge que não tem Mas só liga Nosso amor é tão lindo e você Ronge de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Eu nunca amei soziva Eu nunca amei assim Eu não sei se voãs assim E eu lembro Eu nunca amei assim Eu nunca amei sharp